Renúncia e mudança de comportamento. Meu amigo, você vai precisar abrir mão de várias coisas, não tem jeito. E vai precisar de um comportamento de concurseiro profissional. A aprovação tem um preço e a renúncia está nesse pacote. Após a decisão de ser concurseiro, é provável que alguns comportamentos tenham que ser mudados. Pensa aí comigo. Será que se você continuar levando a mesma vida que você está levando hoje, você chegará aonde você quer? A sua aprovação é muito provável que não. A decisão implica mudanças e, consequentemente, renúncias. A galera que é aprovada abre mão de muitas coisas. Entenda que no começo a sua situação vai piorar. Por quê? Porque você ainda não chegou aonde deseja estar nomeado, com boa remuneração, curtir na vida. Você deseja aquela estabilidade, tranquilidade, poder viajar, casar, comprar um carro, uma casa, dar condições melhor à família, enfim. Você ainda não tem isso, que é o que você deseja. E o pior, agora a sua situação está mais sofrida, porque você não tem mais tempo para os amigos, para aquele churrasco no final de semana, de dormir o quanto quer, momentos de lazer com a família, muitas vezes você vai ter que abdicar. Essas são as renúncias. Acabou-se aquela vida boa, né? Vida boa, entre aspas, que você estava ali, mas estava insatisfeito. É melhor pagar o preço, renunciar a algumas coisas, mas depois sair dessa insatisfação, ou melhor seguir insatisfeito na vida que você está hoje? Então, isso é algo a se pensar. E a sensação, meu amigo, realmente é de desconforto. Se isso acontecer, saiba que você está no caminho certo. Continue. Você precisa mudar, você precisa agir. Mudar de comportamento é fácil? Não. Mas, assuma a responsabilidade disso. Está ao seu alcance. Há várias coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, a data do concurso, se o governo vai ou não fazer uma prova. Não perca o seu tempo, que é muito precioso com isso. Porém, o seu comportamento, você pode mudar. Você não tem controle sobre o mundo, mas sim sobre você. Então, assuma a responsabilidade sobre a sua mudança. Estude como concurseiro profissional, para lá na frente você não ter aquela sensação de arrependimento. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, ah, nossa, se eu tivesse feito isso naquela época, quando começa a ver os amigos passando, ah, meu Deus, se eu tivesse me dedicado, já era para eu ter mudado de vida. Acontece ou não acontece? Acontece sim. E não é raro. Acontece em muitos casos, está certo? Agora, saiba de uma coisa. Toda essa renúncia, toda essa renúncia vale a pena lá na frente. Esse preço que você paga vai ser recompensado. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não apoie os culpados, está certo? Com grande responsabilidade, meu amigo, vem grande poder. Sim, podere, faça o seu amanhã. Está certo? E para fechar esse tópico, só para encerrar, o que é que muito concurseiro pensa? Que é só ele que renuncia à vida. Meu amigo, não é não. Todos serão cobrados. Quem está aproveitando a vida hoje, quem não está pagando o preço, lá na frente será cobrado. Mais cedo ou mais tarde. E como é que você quer que a sua vida esteja daqui a cinco anos? Então, faça por onde você alcançar isso. A pior coisa é a sensação de remorso lá na frente. Nossa, se eu tivesse feito aquilo. Então, corra atrás dos seus sonhos.